Música 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 Quem é ela, quem é ela que vai todo dia na cabela Fazer uma oração sem dever, dizer que ela é bela por mim Enquanto a Camila por você é teu zelo, quando ela está na janela Sempre joga beijo pra mim, quem é ela? Quem é ela, quem é ela que vai todo dia na cabela, fazer uma oração sem dever, dizer que ela é bela por mim Me encontrando que a minha irmã por você é teu zelo, mas quando ela está na janela, sempre joga beijo pra mim Me contaram que ela tem por mim o chameiro, em todo lugar onde eu chego, depois ela chega também Música 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 Música